E aí Carioca, tem um bebê no ar aqui Didi Aqui, ó Sai, Jairzinho Sai Paruva, velho Tem ninguém lá dentro Tá nervoso, velho Eu só perguntei porque um forte voltou Tá bom, Marcelo? Calma, velho Tá vendo que ele não entra Aí mesmo, Jairzinho Gol Porra, Nil Que goleiro, cara? Caralho Caralho, cara Caralho 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 É a Barça de Cala Gente, se você for pra lá, você vai pra cá É o gol É o gol Delfi Dê o meu Dê o meu Tá dando gol, Vaguinho Olha aqui, Vaguinho Olha aqui, Vaguinho Tá dando uma porquinha Deu uma porquinha Calma 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 É isso aí, Vaguinho É isso aí, Vaguinho 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 Calma, calma Fica na Vaguinho Beleza Vaguinho 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 Tá bom, tá bom Tá bom Calma, Vaguinho 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 Vai com ele Vai com ele Segura aí Vaguinho Agora, agora, agora Vaguinho Calma, calma, calma Calma, calma Vaguinho Fecha o meio aí Vira o jogo Vaguinho Calma, calma, Vaguinho Calma que ele já viu Estou jogando Tá jogando Vai tocando Vai subar Volta lá Todô, Todô, calma Vem virando aqui, Todô Vem virando aqui Vem virando, vamos subar Colar Por trás, por trás Por trás O lateral jogando aqui de ponta Oêêêêêêêêê Valeu, valeu O cara, eu chequei Deu pra ele O cara de São José Para ele O que ele jogou, eu estava aqui É, vamos Pedido, pedido É, para lá Vai, arrisca o boneco, vai Vai pro gol, caralho Faz, Emerson Faz Vai pro gol, caralho Faz, Emerson Faz Vai pro gol, caralho É de primeira Vai no chão, vai no chão É no meio, é no meio É, Emerson É, Dodô, fez a merda, pegou, né, o chão Fez a merda, tem que pegar, caralho Valeu, valeu, valeu